Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou compartilhar uma encomenda completa de bolo de corte e docinhos na marmitinha E vou mostrar todo o preparo desde a massa, dos recheios, da montagem e também a finalização Os docinhos também fiz algumas unidades à parte, então tá um vídeo bem completo Espero muito que vocês gostem, antes de tudo já deixa aquele mega like no vídeo Se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem vindo e já se inscreva para acompanhar todas as novidades que estão por vir Bora conferir o vídeo Vou começar pela massa, aqui no bol da batedeira vou acrescentar 10 ovos e 320 gramas de açúcar refinado Agora é só levar para bater em velocidade alta até que dobre de volume e fique esse creme bem branquinho E como essa quantidade é bem grande, o bol ficou bem cheio, vou transferir para um outro recipiente Esse daqui tem a capacidade para 10 litros Aqui eu tenho 170 gramas de chocolate em pó 50% e 30 gramas de cacau black Pois eu gosto que a minha massa fique mais escurinha Se você não tiver o cacau black é só colocar toda a quantidade do chocolate em pó de sua preferência Vou dar uma breve misturada e aqui eu tenho 200 ml de leite em temperatura ambiente e 100 ml de óleo Vou juntar os dois líquidos e vou intercalar com a farinha de trigo Aqui eu tenho 400 gramas, a farinha de trigo já está peneirada E agora é só vir acrescentando um pouco de cada e misturando muito bem de baixo para cima Para finalizar vou acrescentar 20 gramas de fermento em pó ou uma tampinha bem cheia Agora é só dar uma breve misturada e já está pronta A forma que eu vou estar utilizando tem 30 cm por 22 e 10 de altura O meu forno já está ligado pré-aquecido a 180 graus e vai ficar assando em torno de 50 minutos a 1 hora Faz o teste do palitinho e quando ele sair totalmente limpo é porque já está pronto E aqui eu estou fazendo uma quantidade de massa para não ficar tão alta Porque se ficar muito alta vai acabar que não vai caber na marmitinha Então ela vai ficar mais ou menos com 6 cm de altura Vou cortar em 3 partes, a massa vai ficar com mais ou menos 1 dedo E é o tamanho perfeito para estar utilizando nessas marmitas Vou preparar agora os docinhos aqui na panela Vou acrescentar 2 caixinhas e meia de leite condensado 5 colheres de chocolate em pó 50% Agora é só misturar muito bem para dissolver E o seu brigadeiro ficar aquele brigadeiro bem brilhoso e bonito E vou vir com 2 caixinhas de creme de leite Agora é só misturar muito bem antes de levar para o fogo E aqui o meu fogo está ligado de médio para baixo Vou continuar mexendo muito bem até o fim do preparo E quando chegar no ponto que você passa a espátula Já consegue ver totalmente o fundo da panela e ele já desgruda por total É porque já está no ponto perfeito Vou transferir para um recipiente, para um plástico filme como preferir E agora é só colocar um plástico em contato para não criar película Com ele ainda quente vou levar para a geladeira para que ele esfrie E aí sim a gente consiga enrolar os docinhos já totalmente frio E para o próximo sabor é mais ou menos a mesma coisa 2 caixinhas e meia de leite condensado 2 caixinhas de creme de leite E 200 gramas de coco ralado, úmido e adoçado Agora é só misturar muito bem e levar para o fogo E aqui do mesmo jeito meu fogo está ligado de médio para baixo É só continuar mexendo muito bem E chegando no ponto que ele já desgruda totalmente do fundo da panela A panela já está perfeito Agora é só transferir para o recipiente Colocar o plástico em contato e levar para a geladeira para que esfrie totalmente E vamos agora preparar o recheio do bolo Vou preparar o recheio de brigadeiro E como essa panela não cabe muita quantidade Eu vou fazer esse recheio em duas etapas Então eu vou começar acrescentando na panela 2 caixinhas e meia de leite condensado 5 colheres de sopa de chocolate em pó 50% Agora é só misturar muito bem E vir com 2 caixinhas e meia de creme de leite Agora é só misturar para levar para o fogo E no fogo é só continuar mexendo muito bem O meu fogo está ligado de médio para baixo E para o ponto de recheio, para um recheio bem cremoso Quando você passar a espátula e já começar a ver o fundo da panela Mas percebam que o recheio ele volta rapidamente Então ele não está o recheio muito firme E para o bolo de corte Para a gente conseguir fazer as fatias corretamente e perfeitas O ideal é que o ponto do recheio esteja assim bem cremoso Agora é só transferir para um recipiente E é como eu falei para vocês Eu vou fazer esse recheio em duas etapas Então agora novamente eu vou levar para cozinhar 2 caixinhas e meia de leite condensado 5 colheres de sopa de chocolate Para 2 caixinhas e meia de creme de leite Agora é só levar para o fogo para cozinhar Até chegar no ponto bem cremoso E vou transferir para o mesmo recipiente Então aqui eu tenho uma camada do bolo Ao total eu estou utilizando 5 caixinhas de leite condensado Para 5 de creme de leite Vocês veem aí que os meus bolos são bem recheados Se você quiser fazer uma quantidade menor É só você reduzir E vamos para o próximo recheio Eu também vou fazer da mesma maneira Vou fazer ele em duas etapas E também é basicamente a mesma coisa 2 caixinhas e meia de leite condensado 2 caixinhas e meia de creme de leite Para 300 gramas de coco ralado Úmido e adoçado Agora é só misturar muito bem E levar para o fogo Fogo ligado de médio para baixo Vou continuar mexendo muito bem Até o fim do preparo E quando chegar no ponto que você passa a espátula Já consegue ver o fundo da panela Porém o recheio volta rapidamente O recheio de coco Ele tem a facilidade de cozinhar bem mais rápido Então rapidamente já vai chegar no ponto Agora é só transferir para o recipiente E vou fazer novamente a mesma quantidade Então aí vai totalizar as 5 caixinhas de leite condensado Para as 5 caixinhas de creme de leite Vocês viram aí que é basicamente a mesma coisa A única coisa que muda mesmo É a diferença do coco para o chocolate em pó Mas a quantidade eu faço exatamente igual Para as duas camadas Agora é só transferir juntamente aí Todo o recheio para o recipiente Colocar um plástico em contato Para não criar película E deixar esfriando para a montagem do bolo Vamos agora para a montagem Coloquei um plástico em contato Na mesma forma que eu utilizei para assar a massa Vou vir com a primeira camada de massa Vou umedecer com uma caldinha de leite condensado Com água e chocolate em pó Vou deixar aqui na descrição as medidas Para vocês terem uma base E agora eu vou vir com a primeira camada Que vai ser com o recheio de brigadeiro E vou acrescentar toda essa quantidade Aqui dentro da forma Aí é só espalhar muito bem Com o auxílio de uma colher Para que o recheio fique bem retinho Vou vir com a segunda camada de massa Novamente umedecer muito bem E para essas fatias Eu gosto de deixar a massa bem úmida Bem molhadinha E vou vir agora com o recheio de beijinho Vou colocar aí toda essa quantidade Aí é só espalhar muito bem Para que o recheio fique bem retinho Assim a sua fatia vai ficar muito mais bonita Vou finalizar com a última camada de massa Novamente umedecer muito bem E agora é só embalar muito bem essa forma Para levar para a geladeira De um dia para o outro Ou no mínimo de 6 a 8 horas Aqui eu deixei de um dia para o outro E vamos agora para os docinhos Aqui eu tenho uma caixa de 30 centímetros Eu vou estar utilizando os docinhos Para colocar dentro das marmitinhas E também vou fazer algumas unidades A parte para colocar na decoração da festa Aqui estão as caixinhas de pétala Que eu vou utilizar E comprei as mesmas cores Só o roxo que eu não achei Então eu comprei o branquinho mesmo As caixinhas de pétala Vem 50 unidades E as forminhas de número 5 Vem 100 unidades Claro que eu não vou usar tudo isso Mas eu sempre compro E vou utilizando em outras encomendas E para formar a caixinha de pétala É só vir dobrando todas as pétalas para dentro E quando abrir Já vai ficar a caixinha bem bonitinha Bem perfeitinha E eu gosto sempre de fazer Primeiro a montagem da caixa Das caixinhas Para depois vir enrolando os docinhos E vai ficar assim A caixa já montada Bem colorida Aqui na caixa coube 69 unidades E ficou uma unidade sobrando Para completar as 70 unidades Que a cliente pediu a parte E aqui também Eu já abri as forminhas Da onde vai os docinhos Que vão na marmitinha E como a marmitinha é pequena Não cabe as caixinhas de pétala Eles vão só nas forminhas mesmo Vamos começar a enrolar os docinhos Aqui já está tudo pronto A balança que eu sempre utilizo Para pesar e padronizar os docinhos Ali no recipiente tem coco ralado Úmido e adoçado E eu utilizo água para umedecer a mão Para que não grude os docinhos E esse docinho de beijinho Eu vou estar fazendo com 14 gramas de massa Depois é só bolear e colocar ali No recipiente com coco E ao total para as marmitinhas E também para os docinhos a parte São 150 unidades de docinho Sendo metade de beijinho E metade de brigadeiro Já fiz aqui algumas unidades Então agora é só passar aí Em todo o coco Se for necessário Dá uma leve boleada Para que não fique muito grudado Também o coco Eu nem gosto de bolear Mas quando é necessário Eu dou uma leve boleada E aí é só acrescentando aí Nas forminhas Vou fazer uma fileira de cada Então vou deixar ali o espaço Para colocar os docinhos de brigadeiro E vou fazer esse mesmo processo Até que acabe toda a massa do prato Aqui já finalizei também Os docinhos que vão na marmitinha Então os docinhos de beijinho Já estão todos finalizados Vamos agora para os docinhos de brigadeiro Aqui da mesma forma Já estou com a minha balança E ali eu só coloquei o granulado Estou utilizando o granulado crocante O brigadeiro Eu vou estar utilizando Apenas 13 gramas de massa Pois o granulado Já vai dar um peso a mais No brigadeiro Então se eu for fazer ele Com 14 gramas Vai acabar aqui na finalização Ele vai ficar com 16 a 17 gramas Então para ele ficar padronizado Não ficar um maior que o outro Eu gosto de fazer os beijinhos Com 14 gramas de massa E o brigadeiro com 13 gramas Porque depois eles vão ficar aí Na mesma gramatura Que no caso são 15 gramas Fiz aqui algumas unidades Agora é só passar no granulado E o brigadeiro Eu sempre dou uma leve boleada Para que ele fique bem renundinho E os granulados consigam juntar por completo Aí sim é sempre legal Dar essa boleada Para o brigadeiro ficar bem bonito E vou fazer esse mesmo processo Até que acabe totalmente A massa do brigadeiro E essa quantidade vai dar certinho Para 150 unidades Que eu preciso E aqui já vou finalizar também As unidades de docinhos Que vão na marmitinha Então eu já deixei separado O pratinho dos docinhos de brigadeiro E os docinhos de beijinho A marmitinha que eu vou utilizar Essa daqui de 220 ml A marmitinha de alumínio E eu não comprei A marmitinha A cliente que me mandou Ela comprou a marmitinha E mandou personalizar Então ela já viu assim Prontinha para mim Aqui tem 40 unidades De marmitinha Vão uma fatia de bolo Para dois docinhos Um docinho de cada sabor Brigadeiro e beijinho E aí no caso Como aqui a cliente Já me mandou as marmitinhas Eu cobrei dela Somente o valor Do bolo E dos docinhos Se fosse para mim Comprar as marmitinhas E personalizar Claro que o valor Ia ficar bem mais alto Do que eu cobrei da cliente E depois eu vou passar Aqui a precificação Para vocês Desenformei o bolo Em um prato bem grande Gente eu fiquei Apaixonada nesse bolo Eu amo tirar foto Assim do bolo Sem cobertura Sem nada E esse bolo Ficou tudo de bom Né gente Olha essa quantidade De recheio Vou passar agora Em todo o bolo Uma fina camada De chantilly Eu bati o chantilly Com algumas colheres De chocolate em pó Para não ficar o chantilly Muito branquinho Né Para combinar também Com o bolo E aqui eu estou utilizando Uma pequena quantidade Mais ou menos Umas 200 ml De chantilly E agora Para cortar as fatias Eu vou começar Dividindo esse bolo Em três partes E com o auxílio De uma régua Eu vou fazer As marcações Da fatia Para ficar mais fácil Na hora de cortar E ficar sempre Padronizado Não ficar uma fatia maior Uma fatia menor Então aqui Eu vou estar fazendo Elas com 2 cm Agora vamos começar A cortar aí As fatias Vou retirar A primeira fatia É só cortar aí Com uma faquinha Sai com muita facilidade E agora eu vou Colocar já Dentro da marmitinha E só assim Essa fatia Já está tudo de bom Né Eu vou apertar Assim a fatia Para baixo Para ter o espaço Da onde a gente Vai colocar os docinhos E vou repetir Esse mesmo processo Com todas as unidades E cada fileira Dessa né Cortei o bolo Em três fileiras Cada fileira Dessa vai me render 15 unidades Dessas fatias E como vocês viram aí A fatia É bem generosa Não é uma fatia Muito fina E se vocês forem Fazer esse bolo Para corte Para aniversário Enfim Que não seja assim Na marmitinha Dá para render Ainda mais As fatias Então aqui Já estão Todas as fatias Na marmitinha E vejam só Que lindo resultado Que linda produção Vou colocar agora Os docinhos Um docinho de cada Um brigadeiro E um beijinho Em cada marmitinha E agora sim As fatias Já estão finalizadas 40 unidades De bolo Na marmitinha Com duas unidades De docinhos Bom E como vocês viram Eu fiz no vídeo Ao total 150 unidades De docinhos Pois 80 docinhos Foram aqui Nas marmitinhas E 70 unidades De docinhos Foram a parte Na onde a cliente Ia levar Para a festa Para colocar na mesa Na parte da decoração Já fechei Todas as embalagens Com a tampinha E assim ficou o resultado Vejam só Que lindeza Apesar de ter ficado Bem alto Deu para fechar Tranquilamente E já finalizado Fica pesando Em torno De 160 A 180 gramas E aqui também Já está finalizada A caixa Que vai a parte Com as 70 unidades Dos docinhos Bom Então agora Eu vou falar Um pouquinho Com vocês Sobre a precificação Lembrando que Muda muito O valor De região Para região Então o ideal É que cada um Faça o seu cálculo Se vocês tiverem Dúvidas de como fazer Já tem um vídeo Aqui no canal Mostrando como eu faço Vou deixar aqui em cima Nos cards E também na descrição Do vídeo Lembrando que A embalagem Foi a cliente Que trouxe Então eu tenho Só o custo Do bolo E dos docinhos E eu repassei Para o cliente No valor de 9 reais Cada marmitinha Então ao total Ficou a 360 Fora as unidades De docinhos Que foram a parte Que saiu A 60 reais As 70 unidades Então totalizando Essa encomenda Completa Ficou a 430 Tá bom Mas é só Para vocês terem Uma base Porque o preço Muda muito De região Para região E é isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham Gostado do vídeo De hoje Se você gostou Deixe aquele Mega like Para me ajudar E me ajude Também compartilhando Esse vídeo Com os amigos Nos grupos Nos grupos Do facebook Nas redes sociais Tá bom Vai me ajudar Bastante Se você é novo Ou nova por aqui Não esqueça De se inscrever E ativar o sininho De notificações E se ainda não Me acompanha Nas redes sociais Vai estar passando Aqui em cima No vídeo Também vai estar Na descrição O meu instagram E a página Do facebook Que é o mesmo nome Aqui do canal Convido a todos Para me seguir Por lá Também Vão ser todos Muito bem vindos E é claro Que não esqueçam De deixar aqui Embaixo A sua opinião O seu comentário Sobre o que você achou Tá bom Eu vou gostar Bastante De saber Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau